Meu Deus, tá linda demais isso daqui. Uma matina, me sãs velhado, oh bella tchau, bella tchau, bella tchau, tchau, tchau. Uma matina, me sãs velhado, eu trovato lindas. Fala, meu povo! Hoje temos um tema muito interessante aqui no canal, não é mesmo? Como metade da população tá aí viciada em lacada de papel, inclusive eu, que é uma puta de uma série boa pra caralho. Eu queria muito fazer alguma coisa, algum item de decoração aqui pra casa. Dei uma queimadinha nos meus neurônios aqui, mas eu cheguei na incrível ideia de um quadro-cofre. Porque, né, lá, casa de papel, achei assim, ó, tudo a ver. É que a gente faz as coisas na base da gambiarra, eu fiz tudo com coisas que eu tinha em casa. Algumas coisas, obviamente, eu comprei, vou deixar tudo o preço aí. Se você quiser uma forma mais barata ainda do que essa que eu fiz, no final do vídeo eu vou dar dicas de materiais alternativos que você pode usar pra não gastar o tanto que eu gastei. Porque, tipo assim, ficou um acabamento super bonitinho, mas eu achei que eu ia gastar menos do que eu gostei. Dá pra fazer a caixa de diversas formas, mas como eu fui numa loja aqui de Enville que se chama Coisarada, e lá tem várias coisas de MDF super barata, eu achei essa caixa aqui por R$13,00 e pensei, pô, já tá quase pronta, né? Só falta o que eu pintar. Na verdade, não é uma caixa, né? Como vocês podem perceber, é uma bandeja, mas que eu... Eu usei de caixa porque eu comprei os do jeito que eu quiser. Agora toca o mais bonito. Agora vamos a trabalhar. A primeira coisa que eu fiz foi ir na casa da minha mãe, pegar a maquita dela e fazer esse furinho. No caso ali, você vai numa madeireira e fala assim, moço, faz só um furinho aqui, só pra entrar modinha, se ele te cobrar, porque ele é um tremendo, de um palhaço, do lixo ali onde fez o furinho novo, e aí a gente vai pintar com o spray. Eu comprei o spray pequeno, R$12,00, preto e fosco. A Pedinho só passar o spray por tudo seca super rápido, então você não precisa ficar, tipo, horas esperando ali, né? Enquanto ele seca, a gente vai recortar a logo. A logo você pode ir numa gráfica e mandar o arquivo da logo do La Casa de Papel e pedir pra eles recortarem, mas me cobraram R$30,00, e eu achei isso um absurdo, resolvi fazer no papel contact mesmo, né? Que não gastei nem da real. Você pode imprimir direto num papel adresivo branco, ou você, tipo, pega um papel contact mais um papel carbono e passa a logo pro papel ali. Não espelha! Lembre-se dessa minha cara de derrotada aqui pra lembrar que não espelha! Se você espelhar, a logo vai ficar colada pra parte de fora do vidro. Se você não espelhar, você consegue colar a logo na parte de dentro, que eu acho melhor, que fica mais protegidinha. Mas também não tem problema, né? Eu, no caso que espelhei ali, a inteligência não ajudou muito nessa hora. Tive que colar na parte de fora e o quadradinho vermelho na parte de dentro. Mas essa parte é bem fácil. Depois que você recortou, que é a parte chata do negócio, porque é muito desalizinho, você vai centralizar o papel com a impressão ali que você fez, bem no meio, onde você quer colocar, dá uma medidinha ali, que é sempre bom, né? Deixar tudo ok. E aí você começa a colar por cima de onde seria cada letrinha ali. O próximo desafio daí é colar o fundo, que eu fiz com cola branca desse jeito, que ficou super artístico assim, né? Mas você pode fazer com uma fita dupla passe. O importante é que se você fizer com cola, é você espalhar bem, espalhadinho por todo canto. Aqui a gente não tem medo de sujar o dedo, tá entendendo? Aqui ficou babado, olha isso daqui. E agora vem a parte mais fofa e mais barata, que são os paper toys. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Para de buzinar, porra! O arquivo dos paper toys, eu vou deixar na descrição do vídeo, que eu peguei desse rapaz aqui. Muito obrigada, você me ajudou bastante, porque tá muito bonitinho e é super fácil de fazer. O corpinho fica assim, uma caixinha. A mãozinha você cola uma na outra e deixa a aba, e cola ali no corpinho. É super fácil. Toda parte que tiver um pontilhado azul, tudo dobra, tipo assim, é super intuitivo. Eu não vou ensinar a fazer essa parte, porque, né? Seus paper toys, ó, arrasaram, viado. Antes de colar a cabeça, eu quis posicionar eles ali. E pra não ter perigo deles tombarem, eu coloquei um durex ali mesmo, e fixei eles ali com uma tesourinha, só pra dar uma coladinha mesmo, e não correr o risco de tombar. Depois que eu fixei todos os corpinhos, aí eu colei as cabeças com fita dupla face também, porque com cola é meio difícil, mas faço com fita dupla face. Agora, antes de fixar, eu já coloquei o espelho ali, vi que tava ficando arraso. E a B é a parte mais fácil, que é colar o vidro. Eu fui em várias vidroçarias, em lojas, e não achei um negócio que é tipo uma quina que você coloca. Se você achar isso, o melhor, porque fica mais fácil de tirar desse caso aqui, talvez eu tenha que quebrar. Boa notícia é que provavelmente eu vou ter dinheiro pra comprar outro vidro, né? Eu peguei uma fita da 3M dupla face, daquelas mais grossinhas, transparente, coloquei ao redor da caixa, e fixei o vidro, que tá diesel, que o negócio nem escorregou, tá ótimo. Atrás, você dá aquela medidinha básica, pra você colocar o fixador que vai na parede, né? Coloca bem na base de cima, pra não correr o risco de atravessar ali, e ficar com aqueles parafusos aparecendo, que nem aconteceu no meu, assim, no caso. Basicamente isso é bem fácil de fazer, você consegue fazer em casa, mas se você não quiser fazer em casa, se você acha que não consegue, eu vou estar vendendo, tá na descrição, se vocês quiserem comprar. Então antes das considerações finais, e das opções de material mais barato pra fazer isso daqui, vamos ver como ficou, porque eu achei que gente, ficou babado. Arrasei! Opções de materiais mais baratos, começando pela caixa. A caixa, se você quiser, você consegue fazer até de papel, papelão. Você pode ver nesse vídeo aqui, que eu fiz a trombeta do Hall, Met Your Mother, e você pode usar a mesma técnica pra fazer uma caixa quadradinha, então você não precisa gastar com os 13 reais disso, porque na verdade eu não sei se compensa muito, né? Porque o negócio é 13 reais, e já vem prontinho. Pra pintar também não precisa ser spray, spray é mais rápido, mas pode ser uma tinta que você tem em casa, que se for pra pintar madeira, MDF. O vidro também não precisa ser vidro, mas aí vai começar a afetar muito na qualidade do produto final. O vidro pode ser, tipo, uma transparência mais grossa. Todas essas dicas aqui, que eu dei de materiais alternativos, e mais barato, eu não testei, tá? Eu tô falando coisas na minha cabeça, que eu acho que funcionam, e vai dar certo. Então se você fizer com esses materiais alternativos, me conta aí embaixo se deu certo, se ficou legal, se chegar mais de mil likes desse vídeo, eu vou ser teada aí lá no Instagram, então, tipo, segue lá também, pra vocês ficarem de olho, quando eu tiver pra gostar. Eu vou lá fabricar uma graninha, sabe qual é, pra colocar no meu cofre, e eu volto então no próximo vídeo de tutorial. Beijo e até o próximo vídeo!